Olá, o Jornal do Interior desta semana já está nas bancas. Fico agora com os destaques da nossa primeira página. 8.619 hectares ardidos no distrito. A primeira quinzena de agosto foi negra no distrito da Guarda. Só neste período arderam 8.400 hectares. Até à semana passada, o maior fogo florestal do distrito aconteceu em Pousa Foles, do Bispo Sabugal, a 9 de agosto. Tradição cumprida no Soito. Foi verdadeiramente épico o festival ao Forcão Rapazes, realizado no sábado na Praça daquela Vila do Conselho do Sabugal. A 31ª edição do autodenominado Campeonato do Mundo da Lide de Torres com Forcão foi cobrada com sangue e grandes sustos na arena. Parque Natural da Serra da Estrela de novo em chamas. Durante 20 horas, os bombeiros combateram incêndio que deflagrou durante a tarde de segunda-feira na freguesia de Vida e Cabeça e chegou a ter três frentes ativas. Abate de Árvores no Parque Municipal da Guarda continua a gerar discussão. Na última reunião de Câmara, o assunto voltou a ser colocado pelos eleitos socialistas que pedem para que seja apresentada uma explicação à população. Em Figueira, Salgadela abatalha com mais de 3 mil visitantes. A recriação histórica que decorreu na aldeia de Castelo Rodrigo teve um resultado final muito positivo, afirmou Paulo Langrova. Estas e outras notícias na nossa edição em papel ou em o interior.pt e até a próxima. Música 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 Música